Shorts Ninônicos Acordando com o Lubão Xirisciva Xevenede Lobo Eu já desisti de manter o estoque das minhas jabuticabeiras Leludo Leludão Dabodchacele Leludão Dabodchacele Lobo Lobão Olha aqui a jabuticabinha do lobo Olha aqui a jabuticabinha do lobo Ó Ai que delicia Ai que delícia essa jabuticaba de um lobo O lobo vai comer Come com semente e tudo É um lobão muito safado Shorts ninônicos, pessoal Esse é o café da manhã do lobo É deglutir os jabuticabos Enquanto o luludão de Botticelli Faz o seu galope matinal E o estoque de jabuticabos Da jabuticabeira ninônicos Está indo para o vinagre Graças ao lobo Jabuticabeiro Esses são shorts ninônicos